Mulheres, garotas São coisas que eu me preocupo e que me fazem entender Que a vida sem elas não passa de uma rotina De uma poesia sem porquê Então me abraça forte e diz pra mim E me ama mais que tudo, que é de bom no mundo Então me abraça forte e faz assim Pra que eu venha a entender O seu carinho por mim Você tem que entender Que eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eu quero ter um final feliz Com você Aqui Dove a braça forte e diz pra mim Que me ama mais que tudo, que é de bom no mundo Então me abraça forte e faz assim Pra que eu venha a entender O seu carinho Então me abraça forte e diz pra mim Que me ama mais que tudo, que é de bom no mundo Então me abraça forte e faz assim Pra que eu venha a entender Pra que eu venha a entender O seu carinho E diz pra mim, que é de bom no mundo Então me abraça forte e diz pra mim Que me ama mais que tudo, que é de bom no mundo Então me abraça forte e faz assim Faz assim pra que eu venha a entender O seu carinho poder